Oi pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Aqui é Lecter, eu sou o dono do canal Ask Lecter. E a gente vai dar prosseguimento a nossa playlist sobre a calculadora científica. Olha ela aqui, já é o vídeo 3, né? Quem perdeu, vou deixar o link na descrição. E eu já começo a responder uma pergunta do Heitor. O Heitor perguntou, ô Lecter, você fala Cássio, mas não seria Cássio? Heitor, você está certo e errado. Nós estamos no Brasil, falamos Cássio. Tá, ok. Se eu falar Cássio, tá certo? Está certo. Aonde é falado Cássio? No Japão. Um S só. Então está aí a sua resposta. Muito obrigado. Na dúvida, pessoal, escrevam aí. Vocês sabem, eu respondo, eu leio tudo. Todos os comentários são lidos. Vamos lá. Primeiro ponto. Ligar a calculadora é ON. Nós já discutimos isso. Hoje nós vamos fazer algumas operações. Eu vou mostrar alguns erros que a gente pode cometer na calculadora, para que vocês não cometam. Então, primeiro momento. Operação de adição. 7 mais 5. Igual. Está lá meu resultado. 7 com 5, 12. Apaguei. 3 vezes 3, mais 4. Eu paro um minutinho. Façam de cabeça, façam no papel. O que você acha que ele vai calcular? Qual que é a resposta? Lembrando a todos, que esses vídeos são para qualquer idade. Até em outro vídeo, eu falei, olha, você já vai, já que você vai aprender, estimula seu filho a aprender com você. Você vai ver o resultado lá na frente. Invista no seu filho. Vamos lá. Ele primeiro faz a multiplicação. 3 vezes 3. É, logicamente, dá 9. E aí ele vai somar com 4. 9 com 4. Você dá o igual. E ele te dá a resposta. Tá. Primeiro, multiplicação e divisão. Como as regras da matemática, elas não vão ser alteradas aqui nesse tipo de calculadora. O que você aprendeu lá? Primeiro, multiplicação e divisão. Depois, soma ou subtração. Vão valer aqui. Tá. Agora, nós já vamos para a operação com parênteses. 3 vezes 3 mais 4. Aí, a gente tem que lembrar outra regra. Se eu tenho parênteses, os parênteses, você vai usar essas duas teclas, para abrir e para fechar. Primeiro, ele faz o que está dentro do parênteses, para depois ele fazer o que está fora. Então, primeiro dentro. Ah, mas tem o vezes. Primeiro dentro. Se o seu filho está teimando, você volta com ele e fala primeiro dentro do parênteses. Filhão, filha, amigos. É assim que a gente aprende. E se ele teimar, ele vai fazer errado. Deixa ele fazer errado. E você mostra para ele. E se ele viu como a conta está sendo feita, não tem problema. A pessoa tem o direito de teimar e tem o direito de aprender. E se ela unir os dois, ela aprende com o erro. 3 mais 4, 7. 3 vezes 7, 21. Olha lá. Apertou o igual, está lá. Quero apagar. AC. Aí, eu vou fazer mais uma. Mas, agora, eu vou utilizar o sinal. Olha o sinal de menos aqui. Vou fazer a seguinte conta. 3 vezes. Abri o parênteses. Menos 3. Olha, eu consigo fazer um número negativo aparecer. menos 4, mais 5. Fechei. Eu não vou dar o igual ainda, para te mostrar uma coisa. Quando eu escolho esse menos aqui, eu estou... É como se eu estivesse multiplicando ele por menos 1. Olha ele aqui. E quando eu escolho o menos que está aqui, olha ele. Você vê até a diferença no tamanho. Mas, ele vai fazer a conta do mesmo jeito. Menos 3 com o menos 4. Dá menos 7. Menos 7 com mais 5. Menos 2. Menos 2. Fizemos todo o que está dentro do parênteses. Menos 2, que multiplica mais 3. Mais vezes menos, dá menos. 3 vezes 2. Olha. Menos 6. Então, agora nós aprendemos... Relembramos como ligar. Como apagar. Fizemos aí, operações simples. Operações já dentro, usando os parênteses. E operações, utilizando o sinal menos. Super importante. Porque você que está fazendo engenharia, você vai ter algumas grandezas com o sinal negativo. Ah, qual? Apaga o elétron. É menos o valor da carga. E o próton é mais. Não é? Então, está aqui. Eu enxergo a calculadora assim. Como você vai usar lá na frente. Mas, para isso, vamos passo a passo. Para que a gente não tenha o erro de sintaxe. Quando você comete alguma operação errada. A sua calculadora, ela vai escrever aqui. Sintax error. Só que ela não fala onde você errou. Aí você tem que apagar e refazer tudo. Tá? É horrível. É o retrabalho. É tudo que uma criança não quer. Um engenheiro não quer. É o retrabalho. Eu agradeço. Vamos desligar a calculadora. Shift A C Ele escreve Casio Respondendo o colega. Obrigado aos inscritos. Até a próxima aula.